Juízos de Deus contra os chefes, ou seja, esses três capítulos, eles são capítulos que revelam a sentença de Deus, o juízo divino contra a cidade, o templo, contra o povo pecaminoso. Nós, na aula passada, no templo, no culto, nós não colocamos no quadro, mas falamos das quatro abominações que invadiram o povo de Deus e que era devido a essa ou a estas abominações, que a ira de Deus, ela seria desencadeada contra Jerusalém e os seus habitantes. Primeiramente, nós falamos da imagem de ciúme, não é isso? Nós falamos do comprometimento da liderança, os homens em pecado dentro do templo, nós falamos das mulheres adorando a Tamuz, então você percebe que essa ira de Deus, ela não é uma ira emocional sem causa e refletida, é uma ira baseada totalmente no mau procedimento do seu povo. E aqui, o que nós podemos ver no capítulo 9? Pastor Aziel, o que nós vamos ter aqui no capítulo 9? Esse capítulo, ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque, em primeiro lugar, você pode perceber nele, pastor Wagner e pastor Luiz, o interesse de Deus, o interesse dos céus por aqueles que estão na terra e que têm interesse nas coisas de Deus. Viu, irmão César? Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, 9, verso 6, leia aí. 9, 6. Isso. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos. Isso, tá bom, solta aí. Então, o que você tem aqui? Você pode observar que aqui você vai ter o castigo sobre Jerusalém. Jerusalém chegou num nível de pecado tão alto que Deus agora seleciona seis homens que são chamados de agentes da execução do juízo divino. Eles vêm com armas destruidoras. E como o pastor leu ali, todos serão mortos, velhos, meninos, jovens, líderes. Ou seja, essa ira de Deus, ela vai ser desencadeada sobre Jerusalém, sobre os habitantes dessa cidade.